Olá gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre um aplicativo que consegue identificar quais são as operadoras dos seus contatos antes que você efetue uma ligação, algo muito útil. Lembrando que se gostar do vídeo, clique o toque em gostei e também inscrever-se caso não seja um assinante. Vamos nessa. Bem, a interface do aplicativo é muito simples. Existem duas formas de descobrir qual é a operadora de um telefone. A primeira é digitando o número e tocando nessa lupa para o aplicativo buscar a operadora e a segunda é tocando nesta opção e ao escolher um contato o aplicativo já identifica a operadora automaticamente. Aí é só tocar nesta opção, escolher a operadora e realizar a ligação. Para ter esse aplicativo no seu aparelho é só entrar na Play Store, procurar e instalar o mendiga a operadora. Espero que tenha gostado, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!